Fala torcedor, tudo bom com você? Bom dia, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Port Show, live, vídeo diário, podmonte, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores, contratações e peruas. Na verdade é além de bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas enfim, estou aqui para falar sobre o Esporte Clube do Recife, mais uma vez, novamente, de novo, E agora, para trazer uma notícia aí para vocês, porque dois jogadores podem pular o muro, como assim? Gabriel Santos e Vanderson podem pintar no Náutico nesta janela, os jogadores podem trocar o preto e vermelho pelo vermelho e branco do Clube Náutico Capabaribe, e você saberá de tudo neste vídeo, após a vinheta. Olá, torcedor do esporte, torcedor do Náutico, todo mundo, torcedor do Fortaleza, torcedor do Bahia, do Ceará, todo mundo que acompanha o canal Monte Port Show, trazendo a informação, a bomba, uma informação aqui que surgiu na noite de ontem, da tarde para a noite de ontem, e a gente foi dar uma apurada e trazendo aqui novos elementos, novas informações. No primeiro momento, Fred Figueiredo, do NE45, para quem eu mando um abraço, um grande jornalista, disse no podcast que, como o Jorge Andrade tinha comentado lá no cast 45, que o esporte está analisando reforços, enfim, ele disse assim como reforços podem chegar, nomes também podem sair. Vocês querem um exemplo? Abre aspas aqui para o Fred Figueiredo, o Náutico procurou Gabriel Santos e Wanderson, mas, no momento, eles não irão para o Náutico, tá? Mas, semana que vem isso pode mudar, esse Senado pode mudar. No momento eles não irão, mas semana que vem esse Senado pode mudar. Fecha aspas, disse o Fred Figueiredo, obviamente parafraseando ele aqui. Por que esse Senado pode mudar para todo mundo entender? No momento, Wanderson e Gabriel Santos estão escorados, vamos dizer assim, com o braço escoradinho no contrato. Ambos, ambos os dois, têm contrato até o final da temporada. E todo mundo sabe que a escolha é do atleta. Ou seja, se o atleta preferir continuar no clube ou sair do clube, na verdade, na maioria das vezes, a escolha é do atleta. O atleta que decide se ele vai, se ele fica, para qual a qual ele vai, para qual a qual ele fica, em raros acontecimentos, o clube que dita o que o atleta irá fazer. Mas, no final das contas, a vontade é dele. Porque se ele disser que não quer jogar, ferrou. Se o jogador não quiser jogar, ele não vai jogar. Independente da vontade da torcida, o que for. Enfim. E na cabeça desses atletas, e trazendo já uma frase da matéria que o Lucas Holanda publicou lá no ENE 45, que é a maior verdade, os dois continuando no esporte na Série B, possivelmente podem conseguir uma Série B na próxima temporada, para ainda continuarem na elite, entre aspas, do futebol brasileiro. Não que a Série C não seja uma elite, mas é um sarrafo bem menor. Só que esse cenário pode mudar, e como assim, Will? Veja só. Segundo informações, e de acordo até com o ENE 45, já trazendo esse ponto aqui, o esporte pode trazer outros jogadores, certo? E esses dois ficarem cada vez mais escanteados, ou seja, não serem escalados, ou não entrarem no decorrer dos jogos. Porque eles percebendo, e Monta até falou uma frase ontem na live, muito interessante, dizendo assim, jogador, pelo que eu sei, gosta de atuar. E essa é a maior verdade do mundo. Todo jogador gosta de ser protagonista, você também está envolvido com o ego, mas enfim. E esses dois, eles não são protagonistas no esporte, e muito menos com adjuvantes que entram frequentemente. Só que a cada dois ou três jogos, ou a cada um jogo, enfim, eles sempre entram. Ou seja, um jogo sim, outro não. Eles sempre entram. para tentar fazer alguma coisa, não consegue produzir nada. Com a chegada de um novo jogador, essa inserção durante a partida, centrada durante os jogos, fica meio nula, tá? Uma possibilidade de zero. Vira um menos um aí, vamos dizer assim, obviamente exagerando aqui. Então, nesse sentido, por isso que a janela, a ela pode mudar. No caso, o Senado pode mudar, e o Clube Nautica Paribre pode ser beneficiado com essa chegada de novos jogadores. Aí já vai da informação que o canal Multiport Show tem. O esporte está, sim, em busca de um ponta, tá? Alguém do futebol internacional, só posso dizer até aqui. Mas vamos aguardar para ver qual será o desfixo de negociação. Vamos ver se o esporte vai conseguir trazer esse jogador. Enfim, um cara para o ataque, tá? Então, com isso, pode ficar claro, e o Gabriel Santos se tornar a terceira opção, ele era a segunda opção, né? Wagner, ele e Kaique. Mas o Fabrício Daniel também está ali. Então, talvez o Whenderson Moreira, só que ele não tenha essa política. Mas vamos imaginar que o Whenderson pense da maneira coerente, certa. Pelo menos é o que eu acho. Wagner, Diego Souza, Fabrício Daniel e Gabriel Santos. O Wanderson, para atuar nas duas pontas, hoje ele deve estar na terceira ou quarta posição, porque na ponta direita tem Edinho, tem o Facundo Labandeira, tem o próprio Fabrício Daniel. E logo em seguida vem o Wanderson. Na ponta esquerda, Luciano Juba, o João Pêgolo, quando fica à disposição, tem também o Filipinho. Enfim, o próprio Fabrício também pode fazer aquela posição, mas eu acho que não ficará à disposição. O Michel Lima, que chegou agora, estava tentando lembrar dele, pode fazer aquela posição por aquele lado. Então, o Wanderson hoje é um preterino. E chegando mais um jogador, ele irá pensar assim, poxa, que danado eu estou fazendo no esporte. Porque aqui eu não terei chance. E isso, então com isso, fica muito difícil de eu mostrar o meu trabalho e ter aquela velha frase, quem não é visto, não é lembrado. Como é que eu vou conseguir uma Série B se eu não estou atuando? Então, por isso que a chave pode mudar, os jogadores podem pular o muro e irem para o Clube Náutico Aparelo. A janela fecha dia 3. Ainda tem alguns dias aí para que essa negociação ande e caminhe. Qual a sua opinião, Will? Eu acho que o cenário pode mudar com a chegada de algum jogador, um ou dois jogadores, para a equipe Rubio Negra. para daí termos a possibilidade de observar como será o caminhar dessa história, o decorrer dessa situação. Mas acho que hoje os dois sabem que mesmo tendo contrato até o final do ano, a possibilidade de ficar é baixíssima, certo? E é necessário buscar agora, principalmente com a virada do campeonato, algum clube para os dois buscarem evidência para ano que vem estarem em uma Série B com o Náutico ou em outra equipe. Ou, se fosse para continuar no esporte, talvez para entrar uma vez ou outra, para na próxima temporada conseguir uma Série B em uma outra equipe. Só que o cenário está ficando cada vez mais difícil para os dois. Enfim, vamos aguardar para ver como será o decorrer, tá? Novas informações aqui para vocês. Além disso, eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Será que Gabriel Santos e Vanderson podem pintar no clube Náutico-Cabaribe? Existe uma possibilidade, uma possibilidade grande. Além disso, eu peço que você fique ligado aqui no canal Monte Pato Show. Iremos trazer maiores repercussões sobre esse caso, este caso, né? Exclusivamente também sobre outras informações. Mas para isso, você precisa deixar o seu like, se inscrever e principalmente ativar o sino das notificações. É muito importante você deixar o like, se inscrever e ativar o sino das notificações. Porque assim, a qualquer notícia que sair sobre esse caso, sobre outras situações, você vai receber sua notificação e você vai ficar a parar aí de todas as situações, tá certo? Enfim, eu queria agradecer a você por ter assistido até aqui. Eu peço novamente que você deixe o seu like, fique ligado aqui no canal. Esporta da sorte, nosso amor. Um abraço, até a próxima. Valeu!